Secretário Mário Filho, os seus contatos em Brasília? Estou reuniando o Ministério da Fazenda, agora convocado pelo Ministro da Fazenda, Guido Bantel, para tratar da resolução número 13 do Senado Federal, que trata da chamada Guerra dos Portos. A mercadoria transitando do Brasil com a leite de 4%. Para isso as indústrias têm que destacar na nota o percentual de produto importado que compõe esse produto. Se der de 40 para cima, 4. Se for de 40 para baixo, é 7. Portanto, as indústrias paulistas não estão querendo cumprir a resolução e aprovado pelo Senado. Portanto, como é que as próprias indústrias que cobraram do Brasil a consecução dessa resolução e agora não querem cumprir? E o Ceará, na última reunião do CONFAES, resistiu a esse processo e eu espero que elas cumpram aquilo que está determinado pela legislação brasileira. A unificação da lei do ICMS, mesmo que foi? A unificação? Não existe unificação. Nós brigamos para que ela ficasse, no mínimo, 7,4%, desde que os benefícios fossem convalidados e desde que o Fundo de Desenvolvimento Regional fosse implementado nos moldes que nós pensamos. E nós esperamos que isso aconteça. A arrecadação está caindo, secretário? Não. Como é que está a arrecadação mês de passado? Como é que foi em abril? Abril, ela será bem melhor do que março. A União, em março, caiu 10%. Nós crescemos 4,8%. O que é um percentual, no meu modo de entender, baixo. Mas abril, ela se recuperou e eu espero que a economia possa ser retomada.